Olá, tudo bem? Que bom que você está aqui para assistir mais um dos nossos vídeos da série Tô no Caminho. Eu sou Ana Horta, sou editora do canal Segredos dos Mestres, sou também instrutora de Tai Chi Chuan, certificada pela Young Family, instrutora de Qigong. Tai Chi Chuan e Qigong são artes corporais ligadas à medicina chinesa. Hoje eu vou falar sobre um assunto que suscita muitas perguntas, me manda muitas perguntas sobre isso, muitas dúvidas aqui no canal e é o seguinte, qual é a diferença entre Yin, Yang e Qi? Porque são conceitos que eu uso direto porque são bases da medicina chinesa, mas aí às vezes tem um pouco de confusão entre eles então vamos falar sobre isso nesse vídeo. Mas vamos primeiro para a vinheta? E aí E aí E aí E aí E antes da gente continuar, eu lembro que estão abertas as inscrições para a jornada online sobre o caminho da saúde natural. Então é uma semana de aulas gratuitas para você encontrar o caminho que precisa para equilibrar o seu estilo de vida, para fazer as bases com a sua saúde através da medicina tradicional chinesa. Então o link de inscrição está na descrição do vídeo aqui embaixo. Então se inscreva, convide quem você gosta para participar também e não esqueça de deixar seu like aqui se você gosta dos nossos conteúdos, tá bom? Então vamos lá! Bem, Yin e Yang você já deve ter ouvido falar, tem aquele símbolo bem conhecido que é o peixinho preto com o peixinho branco bem juntinhos naquela bolinha, lembra? Yin e Yang compõem tudo que existe no universo, tudo, inanimado, animado, tudo. São dois tipos de forças de energia, uma não vive sem a outra. Elas se opõem, se completam, se integram, se transmutam sem parar. Estão sempre em movimento, porque são energia, energia é movimento, energia nunca para. Então em tudo. Na natureza a gente pode ver Yin e Yang muito claramente nos ciclos, o ciclo diário, por exemplo, o Yang é expansão, calor, dia. O Yang chega lá no seu apogeu, meio dia, né? O momento máximo do sol, né? Não é isso? Depois o Yang vai dando lugar para o Yin, vai entrando à noite. O ápice do Yin é a meia-noite. E assim, esse ciclo se repete, se repete, se repete. O Yin e Yang também estão no ciclo das colheitas, por exemplo, a planta cresce. É o momento Yang, né? Até chegar no seu apogeu. Depois a gente colhe o que plantou. É o momento Yin. Aí depois ela vai crescer de novo. É o momento Yang de novo. E assim vamos. O nosso corpo também funciona dentro desse equilíbrio entre Yin e Yang. Então, quando há esse equilíbrio, a gente tem saúde. E aí quando tem desequilíbrio entre Yin e Yang, o que acontece? Surgem as doenças. Então, assim, vou dar alguns exemplos de desequilíbrios entre Yin e Yang no nosso corpo. Quando o Yin está fraco, a gente pode ter agitação, inquietação, insônia, estresse. Quando o Yang está fraco, a gente pode ter cansaço, aquele cansaço mortal, exaustão, inchaços. Então, a gente sempre tem que procurar esse equilíbrio entre Yin e Yang. E o Qi? O Qi é a nossa energia vital. Ele é o resultado dessa interação entre Yin e Yang. Quando Yin e Yang estão equilibrados, estão em harmonia dentro do nosso corpo, o nosso Qi é forte. Quando eles estão em harmonia, o nosso Qi é fraco. O nosso Qi, a nossa energia vital, ela circula pelo nosso corpo, nutre todos os nossos órgãos. Então, a gente precisa que ela esteja sempre circulando. Precisamos que ela esteja forte, essa energia, para poder nutrir bem, né? Para poder circular bem, nutrir bem. Por isso, então, a gente precisa equilibrar Yin e Yang. Porque equilibrando Yin e Yang, a gente vai produzir um Qi forte, uma energia vital forte. Então, entender essa dinâmica é entender como que a gente pode buscar mais saúde. E é isso que a gente vai falar na semana gratuita da jornada online, o caminho da saúde natural. Então, participe! Se inscreva no link que vai estar aqui na descrição desse vídeo, aqui embaixo. É uma semana de aulas gratuitas para você encontrar, para você descobrir esse caminho da saúde natural, para você fazer as pazes com a sua saúde. Então, eu te espero lá. Eu sou o Dr. Min. Eu queria convidar vocês para participar da jornada da minha amiga Ana. Ana, uma pessoa muito ética, uma pessoa muito boa e muito estudiosa, né? Então, ela tem aprofundado os seus conhecimentos na medicina chinesa e de Tai Chi. E eu super recomendo vocês a participar da jornada dela. Obrigado! Então, é isso! Eu te espero na terceira jornada, o caminho da saúde natural, que vai acontecer dos dias 7 a 14 de março, de forma 100% online e gratuita. Clique em Saiba Mais e garanta a sua vaga!